O município de Picas Através do prefeito municipal Osório de Oliveira Ou seu representante Senhora Sônia Regina da Silva, diretora pedagógica da SME Rita de Cássia Ferreira Jorge Fonseca, diretora da escola municipal Coronel José de Souza Vanessa de Castro Machado, diretora da escola municipal Coronel Joaquim José de Souza Lucimar Rossi, supervisora pedagógica da escola municipal Coronel José de Souza Professoras de língua portuguesa Professora Taline Rodrigues Nune Lombardi Professora Lini Azevedo Rocha Duim Assim como alunos e seus familiares convidados E agora vamos convidar o município de Chiador Seus representantes A secretária municipal de educação Maria da Glória de Matos Maurício Diretora Rosilene Marcos Priori Supervisora Fernanda Aparecida Maggioli Soares Professora Maria Amália Cassini Vieira E professor Carlos Vicente Além de alunos participantes e seus familiares Professora Maria Amália Cassini Vieira